Olá minha Paraíba, muito boa tarde, é segunda-feira dia 7 de agosto de 2023, estamos ao vivo aqui começando mais uma edição do seu Rei de Verdade, você não pode perder o programa de hoje, que bom que você está começando já a semana aqui acompanhando a gente na programação da sua TV Arapuanda, daqui a pouquinho eu converso com o secretário executivo da juventude aqui do estado, Pedro Matias, e falar sobre a questão do mês da juventude, o mês de agosto aqui na Paraíba, tem um calendário de ações e programas para o jovem aqui do nosso estado, você vai ficar sabendo dos detalhes aqui certinho. Mas para começar com a informação que foi registrada ontem no domingo, o anúncio da saída do secretário de saúde de João Pessoa, o médico Luiz Ferreira, está aí na imagem com o prefeito de Suíça Lucena, o doutor Luiz Ferreira anunciou ontem a sua saída da secretaria de saúde, ele que passou um ano e seis meses conduzindo a pasta da saúde aqui na capital, ontem divulgou uma carta renúncia, informando sobre a sua saída do cargo, apontou ali, fez registros positivos em relação à gestão de Cícero, da relação com o prefeito de Suíça Lucena, também com seus colegas aí de trabalho da secretaria de saúde, mas anunciou a saída da pasta. Não há até então ainda no anúncio do substituto Luiz Ferreira, que é o terceiro nome a ocupar essa pasta nessa gestão do prefeito Cícero Lucena. O primeiro foi o Fábio Rocha, depois a Margarete Diniz e agora o Luiz Ferreira que deixa aí e o prefeito Cícero Lucena deve estar encaminhando nos próximos dias. Na manhã de hoje, durante o evento aqui em João Pessoa, naturalmente a imprensa perguntou ao prefeito Cícero Lucena sobre a saída do secretário Luiz Ferreira da saúde e naturalmente quem é que vai para o lugar dele. Olha a resposta que Cícero deu para a imprensa em relação a isso. Devei a obrigação minha dizer do meu reconhecimento e da minha gratidão da colaboração do secretário Luiz Ferreira, um jovem profissional, um médico dedicado, um cidadão compromissado com a coisa pública e um ser humano também de muito valor. Alguns momentos anteriores ele tinha já demonstrado esse interesse de voltar a sua atividade como profissional e eu vinha exatamente pela contribuição que ele estava dando, tentando ver se a gente adiava um pouco isso enquanto se consolidava os projetos que avançaram bastante, mas que ele, por uma questão pessoal, fez a opção de, na condição de secretário, encerrar essa sua contribuição, embora tenha ficado à disposição da equipe de saúde naquilo que ele possa contribuir de outra forma. Mas agora nós vamos procurar um outro nome, mas o projeto importante é que o projeto está estabelecido, construímos isso juntos e toda a equipe está empenhada. Vamos ver então quem a gente coloca para ser o condutor à frente da secretaria. Tenho certeza que o que foi plantado vai nos trazer fruto que é a melhoria da qualidade de saúde, não só preventiva, eficiente, tecnicamente avançada, mas principalmente humanizada. Tá aí, vamos acompanhando. Bom, vamos de João Pessoa direto para a capital federal, para Brasília, saber qual é a pauta da semana lá em Brasília com o Napoleão de Castro. Napoleão, muito boa tarde. Cumprimentar você, Luiz, ao nosso telespectador nesta segunda-feira, a equipe Rede Verdade, voltando de Brasília. Quinta-feira tivemos oficialmente a entrega da proposta de reforma tributária pelo presidente de Artulira, pelo relator paraibano Agnaldo Ribeiro, ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Essa proposta, Luiz, começa oficialmente a tramitar a partir de hoje no Senado Federal. É importante destacar que a âncora fiscal, que foi aprovada em dois turnos do Senado, teve modificações e retorna para apreciação novamente na Câmara Federal. Em relação à ação parlamentar aqui no Congresso Nacional, a proposta do deputado Zé Guimarães, líder do PT, na Câmara Federal, deputado do Ceará, ele visa dar mais garantias e sustentação às mulheres no campo, no que diz respeito à posse da terra. O projeto Zé Guimarães, que teve a relatoria do paraibano deputado Luiz Couto. Eu conversei com o Luiz Couto, ele falou exatamente do seu relatório favorável a essa proposta na defesa das mulheres no campo, no país. Coloquei o voto, o meu voto, e o relator é dizendo que essa situação é muito importante. As mulheres precisam ser reconhecidas, também é a questão de terem a participação durante a questão da reforma agrária. Então, muitas vezes, são os homens que ficam sempre como os autores, aqui a gente está agora. Esse projeto de lei vai favorecer para que as mulheres possam ser respeitadas. Deputado Luiz Couto, em entrevista à equipe Rede Verdade. De Brasília, para o Rio de Verdade, Napoleão de Castro. Muito bom, Napoleão. Olha só, e a gente vai rapidinho para o intervalo comercial. No próximo bloco, ele já está aqui comigo, o secretário executivo da Juventude, aqui na Paraíba, o Pedro Matias. O jovem secretário Pedro Matias está aqui comigo e vai falar um pouco das ações da pasta aqui no Estado e, principalmente, de um calendário de ações para o mês de agosto, que é comemorado o mês da Juventude. Um minutinho só e a gente volta aqui com o Rede Verdade.